Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê. Olha que lindo, gente, esse modelo bem diferente. Esse tapete, gente, ele ficou com a medida de 78 cm de comprimento. Ele tem 78 cm assim por 51 cm de largura. Para fazer esse tapete, eu utilizei 453 gramas de barbante. Esse modelo, gente, é uma criação da minha amiga Andrea. Super lindo, gente! E como eu falei pra vocês, né? É um modelo bem trabalhado, bem lindo. Eu tô muito apaixonada por esse modelo aqui. Andrea, eu quero agradecer a você. A Andrea entrou em contato comigo, pediu para que eu gravasse a videoaula pra vocês. Fiquei super feliz porque é um modelo muito bonito e bem diferente, né? É um modelo que dá pra investir bastante aí, gente, para vender no final de ano. Então, Andrea, um grande beijo pra você. Um beijo para a sua filha também, Laura, né? Tô super feliz com o resultado dessa peça. Vou passar pra vocês agora a lista de materiais. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, avalie o vídeo clicando no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vamos agora à lista de materiais. Pra fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio número 6. Vou utilizar aqui essa cor crua. E o fio número 6 na cor melancia. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Agulha de tapeçaria para fazer os arremates. E uma tesoura. Eu vou começar trabalhando aqui, gente, com o fio mais claro, né? Eu vou trabalhar aqui com o fio na cor crua. Então, eu vou segurar aqui o meu fio. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Ó, seguro aqui. E forma aqui, ó, como se fosse a letra E pra fazer o círculo mágico. Segurei aqui. Agora, eu vou puxar. E vou fazer uma correntinha. Duas e três. Mas, Isabela, eu não quero começar fazendo um círculo mágico. Você começa fazendo seis correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Pra você ficar também com esse círculo. Então, eu fiz aqui as três correntinhas. Vou laçar, venho aqui, ó, nesse espaço. E faço mais um ponto alto. Laço, faço dois, mais um ponto alto, né? Contando com essas três correntes iniciais, a gente tem um total de três pontos altos. Dois, quatro, cinco. Vou fazer aqui, gente, um total de dezesseis pontos altos, contando aqui com essas três correntinhas. Finalizei, gente, aqui, ó, os meus dezesseis pontos altos, contando com as três correntes. Agora, eu vou pegar essa perninha aqui, ó, do meu fio e vou puxar pra fechar aqui, ó, esse círculo mágico. Puxo bem pra ficar aqui bem fechadinho. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. Laço, venho nesse mesmo pontinho. E faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com dois pontos altos no mesmo ponto, contando com essas três correntinhas. Laço, venho no próximo ponto e faço aqui dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Laço, venho no próximo e faço dois pontos altos novamente. Ficou assim. Então, gente, nessa carreira anterior, a gente tinha um total de dezesseis pontos altos. Nessa segunda volta, a gente vai ficar com um total de trinta e dois pontos altos, porque a gente vai trabalhar dois pontos altos para cada ponto de base. Fiz aqui, gente, ó, dois pontos altos para cada pontinho de base. Fiquei com um total de trinta e dois pontos altos. Agora, eu vou contar uma, duas e aqui na terceira correntinha, eu vou puxar e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o fio na cor melancia. Então, depois a gente vem arrematando esse fio aqui. Ficou assim. Vou pegar agora o meu fio... Na cor melancia. Vou vir aqui em qualquer um desses pontos. Ó, vou começar aqui e vou prender esse meu fio, fazendo aqui uma laçadinha, gente, ó. Pego aqui, ó, por trás, puxei essa laçada, fiz uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco e seis. Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e três que será de separação. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, na base e vou pular um ponto de base apenas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer três correntes de separação agora. Vou laçar, vou pular um ponto apenas, ó, venho no próximo e faço um ponto alto. Três correntes, laço, pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó, dando aqui a volta em todo o meu trabalho. Fui fazendo aqui, gente, ó, um ponto alto separado por três correntinhas. O trabalho, ele vai ficando retinho. Se você estiver fazendo três correntinhas igual eu tô fazendo e você vir que o seu trabalho está ficando embabadado, você coloca apenas duas correntes de separação. Ao invés de colocar três, você vai colocar duas. Para o meu ponto, três correntes ficou ideal. Então, eu fiz aqui as minhas três correntinhas, ó, novamente. Ó, sobrou um pontinho, venho aqui, ó, conto uma, duas e na terceira correntinha, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Vou caminhar com um ponto baixíssimo pra esse intervalo aqui ao lado, ó. A gente ficou aqui, gente, com um total de dezesseis pontos altos, ó, separado por três correntinhas. Caminho aqui com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo pra esse espacinho aqui ao lado, ó. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo intervalo eu vou fazer mais dois pontos altos. Contando com essas três correntinhas, a gente ficou com um total de três pontos altos agora. Faço uma, duas correntes, laço, venho aqui nesse mesmo espaço e faço três pontos altos novamente. Dois. E três. Então, aqui, nesse intervalo, eu fiquei com um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir nesse intervalo seguinte e vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Uma corrente, laço. No próximo intervalo, no próximo intervalo, eu venho aqui e faço um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos novamente. Um. Dois. E três. Uma corrente, venho no espaço seguinte, prendo com um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Em um intervalo, a gente prendeu com um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazendo um leque. Sempre separado por uma correntinha. Fui dando aqui, gente, a volta em todo o meu trabalho. Ele tá ficando bem retinho, como vocês estão observando, ó. Cheguei aqui, prendi com um ponto baixo. Já fiz a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, conto uma, duas. E na terceira correntinha aqui, desse ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio desse leque, ó. Cheguei aqui no meio do leque e vou fazer agora uma, duas, três correntinhas. Laço, venho aqui nesse mesmo intervalo e faço mais dois pontos altos. Aqui, a gente vai fazer leque sobre leque, ó. Então, eu fiquei com três pontos altos, contando com aquelas três correntinhas. Duas correntes e aqui eu vou fazer três pontos altos novamente, ó. Um, dois e três. Na carreira anterior, a gente fez uma corrente de separação. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vou vir aqui em cima desse ponto baixo e vou prender aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntes. Laço, venho em cima desse leque e repito o meu leque. Pra ficar aqui, leque sobre leque. Então, vai ficar três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos novamente, ó. Um. Dois. E três. Duas correntes de separação. Vou vir aqui nesse ponto baixo e prender com um ponto baixíssimo. Duas correntes e vou seguir fazendo agora essa mesma repetição por toda a volta. Leque sobre leque, duas correntinhas. Prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse ponto baixo. Duas correntes, leque sobre leque. Eu vou seguir fazendo assim, ó, dando a volta em todo o meu trabalho. Bom, gente, finalizei aqui a minha volta. Ó, uma, duas, três, quatro. A gente trabalhou a volta de número cinco. Olha que lindo vai ficando. Dá até pra fazer um porta-copos, né, gente? Assim. Fiz aqui a minha, ó, minhas duas correntinhas. Agora, eu vou contar uma, duas. E na terceira correntinha aqui, que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar novamente no meio do meu leque, ó. Cheguei aqui no meio do leque. Agora, eu vou subir três correntinhas. A gente tá começando a trabalhar a nossa volta de número seis. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e uma corrente que será de separação. Vou laçar nesse mesmo intervalo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laço nesse mesmo intervalo, outro ponto alto. Uma corrente, laço, outro ponto alto. Uma corrente, laço, faço mais um ponto alto aqui. A gente agora tem um total de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separado por uma corrente. A gente precisa ter um total de seis. Então, eu vou fazer uma corrente, vou laçar e vou vir aqui fazendo mais um ponto alto. Fiquei agora, ó, com seis pontos altos, sempre com uma correntinha de separação. Vou fazer uma, duas correntes. Vou vir em cima desse ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Vou pular esses três pontos, essas duas correntes. Vou vir em cima desse ponto baixíssimo e vou prender com outro ponto baixíssimo. Então, duas correntes, laço e aqui, ó, dentro desse leque eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Até ter um total de seis pontos altos novamente, ó. Três, vou fazer aqui até ter um total de seis. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E agora aqui, ó, o nosso sexto ponto alto. Ficou assim. Então, em cada intervalo de leque desse, a gente vai fazer seis pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, eu continuei fazendo duas correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo. Se você estiver fazendo o seu trabalho, ele não tá ficando retinho, tá ficando repuxado, você coloca três correntinhas aqui, ó. Antes de prender com um ponto baixíssimo. Você coloca três correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e três correntinhas. Pro meu ponto, as duas correntinhas, ela dá certinho. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a volta de número seis. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número seis e o meu trabalho, ele tá ficando assim. Novamente, vocês vão sempre colocando aí, ó, sobre uma base, né, reta. Pra ver se o trabalho de vocês tá ficando retinho, não tá ficando ondulado, nem repuxado. Fiz aqui, ó, com as duas correntes. Cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo, fiz as minhas duas correntinhas. Vim aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e prendi com um ponto baixíssimo. Então, cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor crua. Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Vou vir em qualquer um desses lados, ó. Nesse intervalo, dentro desse leque, a gente fez os seis pontos altos. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro intervalo, ó, de uma correntinha e vou prender o meu fio com uma laçadinha. Você pode dar um nozinho também. Fiz uma, duas e três. Vou laçar e dentro desse mesmo intervalo de uma correntinha, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Contando com essas três correntinhas, eu vou ficar com um total de três pontos altos. Laço, nesse próximo intervalo, eu pulo esse ponto alto. Nesse próximo intervalo de uma correntinha, eu faço três pontos altos novamente. Um. Então, nesse intervalo aqui, eu vou fazer três pontos altos novamente, ó. Eu fiz dois, vou fazer agora o terceiro ponto alto. Laço. Nesse intervalo aqui do meio, gente, ó. Eu vou fazer um ponto alto apenas. Laço, venho no próximo intervalo e faço três pontos altos. Um. Vou puxar esse pontinho aqui, esse fiozinho aqui pra trás, ó. Dois. E três. Laço, não faço corrente de separação, venho aqui, ó, no próximo intervalo e faço três pontos altos. Novamente. Então, aqui, gente, a gente ficou, ó, com cinco grupinhos. O primeiro, a gente fez três pontos. O segundo, a gente repetiu os três pontos. No grupinho do meio, eu botei um ponto alto apenas. E nos outros dois, eu repeti os meus três pontos. Por que eu botei um ponto alto apenas nesse grupinho aqui do meio, ó? A gente ficou com cinco intervalinhos. A gente fez seis pontos altos separados por uma corrente. Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco intervalos de uma correntinha. Nesse daqui do meio, eu botei um ponto alto apenas, porque se eu colocar três pontos para o meu ponto, ele vai ficar embabadando. Mas, se você estiver fazendo o seu, não estiver ficando retinho assim, igual o meu, você vai fazer o quê? Você vai colocar três pontos altos também aqui nesse intervalo. Então, em todos os intervalos, você coloca três pontos altos. Mas, se o seu ponto for regulado, né? Não for um ponto folgado, for um ponto muito apertado, você vai fazer o que eu falei pra vocês. Vocês vão fazer três pontos em cada intervalo. Se o seu ponto não for um ponto muito apertado, for um ponto assim, parecido com o meu, você vai fazer um ponto alto apenas. Então, fiz aqui, fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Se você estiver fazendo intervalos de três pontos altos, você vai ficar com um total de quinze pontos. Agora, eu vou laçar, não vou fazer corrente de separação. E vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalo aqui que a gente fez, ó, vou vir aqui e vou puxar o meu fio, ó, alongando ele. Até abraçar todos esses pontos baixíssimos que a gente fez. Chegou aqui, agora eu vou fazer um ponto alto. Fiz uma laçada, fiz duas laçadas. É importante, gente, que vocês puxem até da altura aqui desses pontos pra não ficar a peça repuxada. Novamente, ó, lacei, vou vir aqui dentro desse primeiro intervalo que a gente fez. Vou puxar, ó, até chegar aqui que eu vi que abraçou todos os pontos. Eu faço um ponto alto. Laço, vou nesse intervalo agora de uma correntinha. Vou fazer um... Dois... E três. Fiz três pontos altos. Agora, gente, nesse próximo intervalo de uma correntinha, eu vou fazer aqui três pontos altos novamente, igual eu fiz ali no outro espaço. Laço, nesse intervalinho aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto apenas, porque pra mim, se eu fizer três, vai ficar embabadando, como eu falei pra vocês. Laço, venho no próximo intervalo e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Laço, no último intervalo, eu vou fazer... Três pontos altos novamente, ó. Fiz um... Dois... E três. Então, tá ficando assim o meu trabalho. Agora, eu não faço corrente de separação, vou laçar, ó, vou vir aqui nesse primeiro intervalinho. Vou puxar até ver que eu abracei aqui, ó, todos esses pontos. Faço uma... E duas laçadas. Fiz um ponto alto. Novamente, laço, venho aqui, ó. É importante que vocês vão puxando, ó, pra alongar esse ponto, pra não ficar... Repuxado, ó. Puxei ele aqui, faço uma... Duas laçadas. Agora, eu vou laçar e vou começar a fazer essa mesma repetição, ó. Vocês vão ajeitando, porque nessa carreira aqui é onde vai regular a nossa flor. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta de número sete. Bom, gente, cheguei aqui no final. Já fiz aqui, ó, os meus dois pontos. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou puxar esse meu fio pra fazer o arremate, ó. Eu já cortei ele. Colocou a sua flor aí sobre a base, ela tá desajeitada assim, ó. Você vai fazer o quê? Você vai ajeitar ela pra ficar bem certinha, ó. Por isso que é importante aqui a gente puxar essa laçadinha pra ficar na altura... Pra ela não ficar assim, ó, repuxada. Então, ajeitou ela, viu que ela tá bem retinha? Olha só, gente. A parte de trás, como tá, ainda falta arrematar os fios, né? Então, ela fica bem retinha. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. Puxei aqui a minha laçadinha. Vou pegar esse fio. Coloquei aqui, ó, na minha agulha. Agora, eu vou vir bem aqui. Esse fio tá saindo nesse ponto, ó. Eu vou pular esse ponto, vou vir aqui no próximo, vou colocar a agulha nessa posição, ó. E puxar ela aqui pra trás. Puxo ela aqui, ó, pra trás. E puxo aqui só um pouquinho o ponto, gente, pra regular. Volto ela pra cá, ó, pra essa mesma posição. Vou pular esse ponto. Vou vir aqui, ó, naquele pontinho que a gente saiu, ó. Vou pegar essa laçada e essa. Vou pegar essas duas laçadas e jogo aqui pra trás. Esse barulho, gente, é a chuva. Começou a chover aqui, ó. Então, aqui, ele fica o arremate perfeito, ó. A gente nem vê onde finalizou. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio aqui entre os pontos. Ó. Vou escondendo aqui esse fio por entre esses pontos. E aqui é só cortar. A mesma coisa a gente vai fazer com esses outros fios, ó. A gente vai escondendo ele entre os pontos. Então, bom, gente, finalizei aqui a minha flor. Agora, eu vou pegar o fio na cor melancia. Tá aqui o meu fio. Vou vir aqui... Ó, nessa pétala aqui, a gente fez os três, os dois grupinhos, né, de três pontos. Aqui no meio a gente fez um ponto só e os dois grupinhos de três pontos. Então, eu vou aqui, ó, conto um, dois, três, quatro. E aqui no quinto ponto eu vou prender esse meu fio. Faço uma laçadinha pra prender. Venho aqui no mesmo intervalinho e faço um ponto baixo. Vou puxar esse fiozinho aqui, ó, só pra ajustar. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Tenho três pontos baixos, ó. Quatro. E cinco. Fiquei aqui com um total de cinco pontos. Então, aqui, ó, sobrou quatro pontos para esse lado. E aqui, ó, um, dois, três, quatro para esse lado também. Se você tiver feito aqui no meio, ó, o grupinho de três pontos altos, igual eu falei lá no começo, né? Que se você quiser, você pode botar três pontos aqui também. Se você tiver feito com três pontos, então, vai sobrar cinco para esse lado e cinco para esse lado. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou fazer uma, duas laçadinhas. Venho aqui, ó, bem no meio desses dois pontos e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou soltar aqui, ó, uma, duas e três vezes. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, conto um, dois, três, quatro e no quinto ponto, um, no próximo, ó, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou seguir fazendo essa mesma repetição aqui, ó, dando a volta aqui, contornando toda a minha flow. Vai ficando assim. Então, sobrou quatro pontos para esse lado e quatro para esse lado. Se você tiver fazendo com os três pontos aqui no meio, né? Se tiver quinze pontos, você vai ficar com um total de cinco para esse lado, cinco pontos baixos e sobra cinco para esse lado. Vou continuar fazendo aqui, dando a volta em toda a minha flow. Bom, gente, contornei aqui toda a minha flow e olha que linda como tá ficando lindo, gente. Venho aqui, ó, fiz as minhas cinco correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez. E vou prender esse meu ponto aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar e vou vir no ponto seguinte, faço um ponto alto. Laço no próximo, outro ponto alto. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho desse de base. Então, eu tinha cinco pontos baixos, fiz agora cinco pontos altos. Nesse último ponto baixo aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, gente, eu fiz um aumento, ó, no último ponto baixo. Laço e nessas correntinhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa de base. Então, eu tinha cinco correntinhas, vou ficar aqui com um total de cinco pontos altos, ó. Um ponto alto para cada correntinha dessa de base. Laço em cima desse ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto. No intervalo de correntinhas, novamente, ó, um ponto alto sobre cada correntinha dessa de base. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laço. Agora, eu vou fazer aqui, novamente, um ponto alto. Sobre cada pontinho desse aqui, ó. Sobre cada ponto baixo desse de base. E nesse último ponto baixo, a gente vai fazer dois pontos altos em cima desse mesmo ponto. Pra ficar com mais um aumento. Então, essa será a nossa repetição, ó. Em todas essas partes que tiver os pontos baixos, a gente vai fazer um aumento no último ponto, ó. Igual fizemos aqui, aqui, então, sempre que tiver aqui os pontos baixos, a gente faz dois pontos no último ponto pra ir aumentando. Eu vou continuar fazendo aqui, ó, toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta. Coloquem aí a peça de vocês, ó, numa mesa, numa base reta, pra vocês verem se tá ficando certinho. Aqui tá ficando bem certinho, gente. Cheguei aqui no final, já fiz um ponto alto para cada ponto de base. Venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender aqui, fechando com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui, ó, no ponto seguinte. Faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Essa carreira, gente, será da seguinte forma. Vocês vão fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Eu vou concluir aqui, ó, dando a volta em toda a minha carreira. Cheguei aqui no final, gente. Fui fazendo, ó, um ponto para cada pontinho de base. Ficou assim o meu trabalho. Cheguei aqui no final. Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto aqui, dessas correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui, ó. Vou ignorar aqui, ó, essas correntes. Vou vir em cima desse ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Pra ficar bem fechadinho aqui, ó, na hora da emenda. Eu vou puxar e vou cortar esse meu fio. Ficou assim. A gente vai precisar ter duas bases como essa. Se você estiver fazendo o seu tapete maior, ou se você for fazer uma passadeira, você vai confeccionar mais bases como essa. Se você quer fazer com três bases, com quatro, com cinco, vocês vão fazendo até ter a quantidade que vocês querem. Então, eu vou fazer mais uma igualzinho a essa e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui as minhas duas bases, estão prontas. Fiz exatamente igual. Cheguei aqui no final, eu já fiz aqui umas marcações, eu vou falar certinho pra vocês como eu fiz. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, a gente tá aqui, ó, rente com esse ponto baixo aqui da base. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nessa marcação aqui. Que é rente, gente, com esse segundo pontinho aqui, ó, com esse segundo ponto baixo. Vocês vão tirando como base aqui os pontos baixos, ó. Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Até chegar aqui, ó, bem na minha marcação. Que é rente com esse segundo ponto baixo aqui, ó. Contando daqui, ó, o primeiro, o segundo. Vou vir aqui nessa marcação e vou tirar agora ela. Vou fazer aqui... Eu já tô com um ponto baixíssimo aqui. Vou mostrar pra vocês, antes de começar, como eu fiz as minhas marcações. Então, eu tirei como base esse ponto baixo. Caminhei com um ponto baixíssimo até chegar nele, ó. Contando daqui pra cá, é o quarto ponto baixo, ó. Então, tá aqui ele. A partir dele, eu contei com ele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos. Que dá justamente rente com o segundo ponto baixo desse lado aqui, ó. Então, fiquei com dezesseis pontos. Vim aqui na minha outra base e fiz a mesma coisa. Contei aqui, ó, um, dois, três, quatro. E aqui, ó, rente com esse ponto de número quatro. Ele tá aqui, ó. Esse é o ponto. Fiz a minha marcação. Contando com ele. Contei aqui dezesseis pontos. Vim aqui e fiz a minha marcação. Que dá rente com esse ponto baixo aqui também, gente. Então, a gente tem que ter dezesseis pontos baixos desse lado. Dezesseis pontos baixos, não. Dezesseis pontos altos, né? Que a gente vai fazer a nossa emenda. E dezesseis pontos desse lado aqui. Que a gente vai fazer isso aqui agora. Então, eu vou colocar aqui... A minha peça, ela tá o lado certo aqui. Pra mim. Vou pegar esse outro aqui e vou colocar o lado avesso... Pra frente. Pra ficar lado certo com o lado certo, ó. Peguei aqui a minha medição. E vou colocar os dois bem aqui juntinhos, ó. Pra ficar bem certinho. Tá bem aqui a minha marcação. Aqui é onde eu caminhei com ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o fio só pra regular. Então, ficou avesso pra cá e avesso pra fora. Pra ficar o lado certo com o lado certo. Vou vir aqui, ó. Puxa aqui o fio pra ele ficar bem certinho. Vou vir aqui na frente, ó. Nesse primeiro ponto aqui. Vou puxar esse meu fio de marcação. Porque eu já vou trabalhar nele. Ó. Então, eu vim aqui. Entrei nesse ponto. E volto aqui nesse ponto que eu fiz o ponto baixíssimo. E vou entrar nele também, ó. Volto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, nos próximos pontos, eu vou trabalhar só essa argolinha aqui de dentro, ó, gente. Eu não vou pegar ele todo. Então, eu vou vir pegar essa argolinha aqui de dentro desse. Ó. Desse aqui. Que é o da frente. E esse aqui, ó. Que é o de trás. Puxo. E faço um ponto baixo. Novamente, ó. A argolinha de dentro desse lado, do lado de lá. Faço um ponto baixo. Vou fazendo assim até ter um total de dezesseis pontos baixos, ó. Até chegar lá na minha outra marcação. Sempre pegando aqui, ó. O pontinho de argolinha de dentro. De um lado e do outro. Vou caminhando assim por todos os meus pontos. Até chegar aqui, ó. Na minha marcação. Cheguei aqui no final, gente, ó. Agora, eu vou trabalhar os pontos, ó. Que tá com a marcação. Esse e esse. Então, eu vou tirar aqui essa minha marcação de um lado e do outro. Vou vir aqui e trabalhar essas duas argolinhas. Ou, se você preferir, pra ficar melhor ainda, ó. Venho aqui nesse... Vocês lembram que o primeiro ponto a gente trabalhou pegando os dois pontos. Sem pegar só a laçadinha de trás. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Em vez de pegar só essas duas laçadinhas de dentro. Eu vou vir aqui, ó. E vou abraçar o ponto todo. Com todas as laçadas. Pra ele ficar bem firme aqui. Puxo. E agora, eu vou cortar esse meu fio. Vocês deixam bem? Bem direitinho. Pra ele não ficar... Ó. Ajeita aí a peça de vocês. Nessa parte que a gente tá fazendo, a gente dá uma ajeitadinha nela. Mas depois ela vai ficar bem certinho, ó. Então, a gente fez aquele ponto pegando todo aqui. Ele ficou bem... Bem direitinho, gente, ó. Ficou assim. Não sei por que está desfocando. Pronto. Então, a emenda ficou assim. Se você quiser fazer outro tipo de emenda. Se quiser fazer com agulha de tapeçaria. Você também pode fazer. A parte de trás, ela fica assim, ó. Agora, eu vou pegar esses meus fios. Ó. Já tá aqui. Emendado. Vou pegar esses mesmos fios que eu usei pra marcar. Vou vir aqui, ó. Bem nessa emenda. E vou contar aqui, gente, ó. Desse lado, 18 pontos. Começando a contar desse, ó. Vocês vão olhar aqui qual é o último ponto. Esse ponto aqui foi o que a gente fez a emenda. Então, a gente vai trabalhar esse ponto e esse ponto. Então, vamos contar a partir desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito pontos, ó. Venho aqui nesse número dezoito, nesse ponto dezoito. E puxo aqui a minha marcação. Ó, vou dar um nozinho aqui. Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui, ó, gente, desse lado. Vou vir aqui, vou contar dezoito pontos e vou prender a minha marcação. Do jeito que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer aqui. Do jeito que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse lado e vou fazer aqui também. Bom, gente, fiz aqui a minha marcação, ó. Tanto desse lado, fiz desse e desses dois lados aqui também. Então, aqui tem dezoito, ó, no ponto dezoito eu marquei. Marquei desse lado. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar do lado avesso. Pra que a última carreira, ela fique do lado certo. Então, eu vou colocar aqui minha peça do lado avesso. Peguei agora o meu fio na cor crua. Vou vir bem aqui, ó. Onde eu fiz a minha marcação. Vou vir bem aqui e vou prender o meu fio na cor crua. Agora, eu vou puxar aqui esse fiozinho. Fiz uma laçadinha. Vou vir no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Eu vou fazer agora, gente, um total de dezessete pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou trabalhar um total de dezessete pontos baixos. Fiz aqui, gente, meu total de dezessete pontos baixos. Cheguei aqui no final, sobrou um pontinho. Esse pontinho que sobrou, a gente não vai trabalhar, porque a gente vai fazer uma diminuição. A gente sempre vai fazendo diminuição aqui, ó, nesse ponto do meio. Então, venho aqui desse lado, também não trabalho esse ponto. Aqui é a nossa emenda, eu não trabalho esse ponto desse lado pra ficar igual ficou aqui. Venho no segundo ponto aqui desse lado e faço um ponto baixo. Dois. Vou fazer aqui um total de dezessete pontos baixos, igual eu fiz do outro lado. Então, vou fazendo aqui até chegar aqui, ó, nessa minha marcação. Então, gente, cheguei aqui no final, ó, já tirei a minha marcação. Eu fiquei com dezessete pontos desse lado e desse lado. E aqui, ó, a gente ficou desse jeito aqui, porque ficou... Não trabalhou esse último, nem esse. Então, tá ficando assim o trabalho. Ficou assim. Vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo do lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho nesse ponto baixo seguinte, que é o terceiro ponto, ó. Vou pegar só essa argolinha aqui, ó, essa laçadinha de trás. Vou fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente diminuiu dois pontos, ó. A gente não trabalhou esse primeiro ponto, fez um ponto baixíssimo no segundo. E no terceiro, a gente fez um ponto baixo pegando só a alcinha de trás. No próximo, a gente faz outro ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. A gente vai trabalhando assim... Até chegar no penúltimo ponto... Onde a gente vai fazer mais uma diminuição. Vou trabalhar aqui um ponto baixo... Para cada pontinho, pegando só a laçadinha de trás. Então, gente, aqui desse lado, ó, contando só os pontos baixos, a gente ficou com um total de quatorze pontos baixos. Se a gente começar a contar desse aqui, ó, que foi o ponto baixíssimo que a gente fez... Vamos contar com ele? A gente vai ficar com um total de quinze pontos desse lado, ó. Porque aqui, ó, porque aqui foi o ponto baixíssimo que a gente fez. Não vamos... Vamos fazer o seguinte? Não vamos contar esse ponto baixíssimo. A gente começa a contar a partir do ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com um total de quatorze pontos baixos. Cheguei aqui... Cheguei aqui no final... A gente tem um ponto baixo pra esse lado e um ponto baixo pra esse, ó. Então, a gente não vai trabalhar esse ponto baixo, nem esse. A gente vai pular esses dois. Que aqui, ó, a parte da emenda. Não trabalhamos nem esse, nem esse. Esse aqui será diminuições. Vou vir aqui, ó, no segundo pontinho desse lado. Pegando a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar aqui um total de quatorze pontos baixos novamente. Essa parte, gente, é importante a gente contar pra não dar errado. Então, eu vou fazer aqui os meus quatorze pontos baixos. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui com vocês. Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze. Fiz quatorze pontos baixos. Aqui, ó, sobrou dois pontinhos. Nesse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Igual a gente fez lá no começo. E esse ponto a gente não vai trabalhar ele. Vamos virar o nosso trabalho novamente, ó. Então, a gente ficou com quatorze desse lado e quatorze desse. Virei o meu trabalho novamente. Esse primeiro ponto eu não vou trabalhar, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o ponto ao lado. Igual a gente fez naquela outra carreira, ó. Agora, eu venho aqui no terceiro pontinho, que é esse. E vou começar a fazer a minha sequência de pontos baixos, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Vou fazer até chegar aqui no penúltimo ponto desse lado aqui, ó. Antes da emenda. A gente tá trabalhando a nossa volta de número três aqui, ó. Nas carreiras de ponto baixo. Então, aqui, nessa volta de número três, eu fiquei com um total de doze pontos baixos. Não vou trabalhar esse último pontinho, ó. Desse lado aqui. E nem esse ponto do lado de cá. Se vocês acharem melhor, gente... O que é que vocês fazem? Pega o fiozinho aqui... Ó, vou pegar esse fio na cor rosa e vou colocar ele aqui, ó. Bem no meio desses dois pontos. Vou amarrar ele aqui pra ter como base. Pra não se perder. Ó. Amarrei ele aqui bem no meio. Então, a gente não trabalha esse ponto baixo desse lado, nem esse ponto baixo desse lado aqui, ó. Eu vou vir aqui no segundo ponto baixo do lado de cá e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo aqui, ó, o meu total de doze pontos baixos pra ficar igualzinho ficou desse lado aqui. Fiz aqui os meus doze pontos. Novamente, me sobraram dois pontinhos aqui, ó. Então, vou vir nesse ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E esse último ponto eu não trabalho. Viro aqui a minha peça novamente. Ignoro esse primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Agora, ó, aqui nesse terceiro ponto, eu faço um ponto baixo pegando o pontinho de trás. Venho no próximo, outro ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, a minha sequência de pontos baixos até chegar ali no penúltimo ponto novamente. Então, gente, nessa carreira aqui, ó, a gente ficou com o total... A carreira que a gente tá trabalhando é a carreira de número quatro. A gente ficou com o total de dez pontos baixos desse lado e temos que ficar com dez pontos baixos desse lado aqui também. Então, aqui, ó, não vou trabalhar esse último ponto nem esse primeiro dessa carreira. Vim aqui, ó, nesse terceiro, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, ó, fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. Esse pontinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e esse último ponto a gente não trabalha. Vira o trabalho novamente. Ó, ignora o primeiro ponto, venho no segundo ponto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, um ponto baixo. Vamos começar a contar novamente, ó. A gente tá trabalhando a carreira de número cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, na carreira de número cinco, a gente ficou com oito pontos baixos. Vamos ignorar esse ponto, esse, vamos vir aqui no terceiro com um ponto baixo. Vou seguir a minha sequência de oito pontos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho. Não trabalho esse primeiro ponto, venho no segundo ponto. Agora, a gente, vocês estão vendo, gente, que é diminuição, mas eu vou fazer carreira após carreira pra não ter nenhuma dúvida. Ó, venho pro ponto seguinte, no terceiro ponto... Vou fazer um ponto baixo. A gente tá trabalhando a nossa carreira de número seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aqui, ó, tá a união, que é a diminuição. Então, a gente não trabalha esse ponto desse lado, nem esse primeiro ponto desse lado. Venho aqui no terceiro, vamos fazer agora a nossa sequência de seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco e seis. Venho no próximo e prendo com um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho novamente. Carreira de número sete, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui, ó, no terceiro, faço um, dois, três, quatro pontos baixos. Pulo esse ponto, esse, venho no terceiro ponto, um ponto baixo, dois, três, e quatro. Nesse seguinte aqui, ó, um ponto baixíssimo. Viro o trabalho, finalizamos a nossa carreira de número sete, agora a gente vai fazer a de número oito, ó. Pulo esse primeiro, venho no segundo, faço um ponto baixíssimo. Agora, ó, venho nesse ponto seguinte, que é o terceiro, faço um ponto baixo. No próximo, dois. Pulo esse ponto, ó, que é o último ponto dessa carreira, e o primeiro ponto dessa carreira, pulei esses dois, vim no terceiro, faço um, no próximo, dois. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho, e faço um ponto baixíssimo. Vou puxar, e agora eu vou cortar esse meu fio. A gente finalizou aqui, ó, então, a última carreira que a carreira... Bom, gente, então, aqui a gente ficou, ó, com um total de oito carreiras. A última carreira, a gente ficou aqui, ó, com um ponto baixíssimo, dois pontos baixos desse lado, dois pontos baixos desse, e aqui um ponto baixíssimo. Contando com essa, ó, se a gente for contar, só aqui, onde tem essa, esse relevo, né? A gente tem um, dois, três, quatro. Ficamos com um total de oito carreiras. Cortei o meu fio, vou vir agora desse lado aqui, e vou fazer a mesma repetição. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho. Eu vou fazer aqui esse lado, e volto pra gente dar sequência. Finalizei aqui, gente, fiz aqui, ó, os dois lados, então, tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro. Terminou de fazer essa parte aqui, ó, essa parte, gente, parece ser difícil, mas não é. O segredo é contar os pontos pra ficar certinho a quantidade de ponto desse lado com a quantidade de ponto desse lado, pra não ficar torto. Terminou de fazer, você vem aqui, ó, e dá uma puxadinha só pra ajeitar, ó. Do mesmo jeito, a gente faz aqui desse lado, ó. Dá só uma puxadinha de leve, só pra ele ficar bem certinho. Cheguei aqui no final, eu não corto o fio desse lado, porque agora a gente vai passar uma carreira de pontos baixos. Então, aqui, vocês lembram, a gente ficou com um total de oito carreiras. Então, aqui, fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesse mesmo intervalo, e vou fazer um ponto baixo. Se você quiser, pode pegar o fiozinho aqui, ó, e marcar pra gente ver onde que começou, vou vir, vou vir bem aqui nesse ponto, ó, onde começou e aonde vai finalizar a carreira. Então, vou deixar esse fiozinho aqui só pra marcar. Vou vir aqui. Puxar esse meu fio. Então, aqui, cada carreira dessa deitada de ponto baixo, a gente vai trabalhar um ponto baixo, ó. Venho nessa carreira aqui seguinte e faço um ponto baixo. Ó, na próxima, um ponto baixo. Então, a gente tinha oito carreiras, a gente vai ficar aqui com um total de oito pontos baixos. Então, aqui tem três. Venho na próxima. Ó, na próxima, quatro, cinco, seis, sete, e o oitavo, gente, eu vou vir bem aqui, ó, onde eu peguei esse ponto e vou fazer ele oito. Essa parte aqui, quando a gente vir aí fazendo do outro lado, aqui, vocês vão fazer do mesmo jeito. Essa parte aqui de cima, que a gente tinha, ó, dois pontos, aqui tem um ponto baixíssimo, dois pontos baixos, dois pontos baixos e um ponto baixíssimo. Em cima desses pontos, quando a gente estiver voltando e daquele outro lado também, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto. E aqui, onde tem esses pontos baixos deitado, vai ser essa repetição, um ponto baixo para cada ponto baixo deitado. Essa parte aqui, gente, então, agora, nessa parte aqui, ó, que é a curva do nosso trabalho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, e aqui no oitavo ponto, a gente vai fazer dois pontos baixos para esse mesmo pontinho de base. novamente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fiz seis, sete, e no oitavo ponto, eu vou fazer mais um aumento, gente, que é dois pontos baixos no mesmo pontinho de base. Eu vou seguir fazendo essa repetição, dando a volta em toda a minha peça. Na única parte que eu não vou fazer esses aumentos, é nessa parte aqui, ó, que tem esses pontos baixos. Aqui, eu vou só fazer aquela sequência de pontos baixos do jeito que eu passei pra vocês. Em cada carreirinha dessa deitada, um ponto baixo, e aqui, um ponto baixo para cada ponto de base. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó, da curva do trabalho, a gente vai trabalhar os aumentos aqui, fazendo sete pontos altos, e no oitavo ponto, sete pontos baixos, né, e no oitavo ponto, dois pontos baixos no mesmo ponto. Bom, gente, dei a volta aqui em todo o meu trabalho, fazendo ponto baixo, ficou assim. Toda essa parte aqui, eu fui fazendo um aumento no oitavo ponto. Só não fiz nessa parte aqui, nem nessa. No restante tudo, eu fiz um aumento, ó, no oitavo ponto. Cheguei aqui no final, aqui tá a minha marcação, ó. Onde eu comecei o trabalho. Então, eu cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto baixo, vou puxar aqui esse fiozinho, ó. E bem aqui onde eu comecei, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Essa carreira, a gente vai fazer um ponto alto... Para cada pontinho de base, sem fazer aumento nem diminuição. Só ponto alto para cada ponto de base. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho de base, sem fazer aumento nem diminuição. Cheguei aqui no final... Eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no pezinho dessas correntinhas que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou pular essas correntes, vou vir em cima desse ponto alto aqui. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou puxar e cortei aqui esse meu fio. Depois, a gente faz o arremate. Pra aqui no final da carreira, ó, ficar bem fechadinho. Então, tá ficando assim o meu trabalho. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor melancia, novamente. Peguei aqui o meu fio. Antes de pegar o meu fio, pra começar a fazer a lateral, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho. Eu fiz uma marcação desse lado e desse lado. Do mesmo jeito, eu vou fazer ali na outra curva do trabalho. Porque aqui, ó, nessa parte a gente vai trabalhar alguns aumentos nessa próxima carreira. Então, eu tirei como base esse ponto alto duplo aqui, ó. Então, eu vim aqui e nessa carreira eu marquei. Do mesmo jeito, eu fiz desse lado. Então, eu contei aqui, ó, uma, duas, três, quatro pétalas. Quatro ficou para baixo e quatro ficou para cima. Então, bem aqui na marcação, ó, desse ponto que divide as quatro pétalas, né? Desse ponto alto duplo e desse, eu coloquei a minha marcação. Da mesma forma, a gente vai fazer do outro lado. Eu vou vir bem aqui onde eu marquei. Ó. A gente vai trabalhar aqui as carreiras de ponto puff. Então, eu coloquei minha agulha bem aqui onde tava aquela marcação. Vou pegar agora o meu fio na cor melancia. Vou puxar aqui... Pra fazer uma laçadinha, ó. Fiz um nozinho. Agora, eu vou alongar um pouquinho aqui esse meu fio. Vou laçar, vou vir nesse mesmo espaço. E vou fazer, ó, uma laçadinha e não puxo. Novamente, ó. Nesse mesmo espaço, uma laçadinha sem puxar. Duas vezes, né? No mesmo espaço, uma laçada sem puxar. Fiz por três vezes. Agora, eu vou vir aqui, ó, no ponto seguinte. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo, ó. Puxando todas aquelas laçadas de uma vez. Uma, duas correntes. Vocês viram que aqui a gente não fez... Não deixou corrente de separação. A gente veio no ponto seguinte. Laço e aqui nesse ponto baixo, ó. Eu vou vir aqui dentro desse ponto. Vou puxar uma... Duas... E três. Agora, eu vou pular um ponto, venho no próximo e faço o ponto baixo aqui, ó. Puxo todos eles juntos. Uma, duas correntes. Laço, venho aqui, ó, nesse intervalo. Uma... Duas... Três laçadinhas. Eu tinha pulado um ponto aqui, agora eu não pulo. Venho no próximo, ó. Faço um ponto baixo. Puxo todos juntos. Duas correntes. E sigo fazendo essa mesma repetição. A gente... Um ponto a gente não pula. Faz um ponto baixo no ponto seguinte. Pular um ponto no próximo, a gente faz os dois juntos. Pular um ponto no próximo, faz os dois juntos. A gente vai trabalhar assim, ó. Toda essa curva aqui do trabalho. Até chegar aqui nessa marcação. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência. Então, gente. Fui trabalhando aqui, ó. Toda a curva do meu trabalho. Fazendo aquela mesma repetição que eu falei pra vocês, né. Pulando em um, eu pulei um ponto. Fiz dois juntos, pulei um ponto, fiz dois juntos. Fiz assim pra o trabalho da gente não ficar repuxado. Então, fui fazendo essa mesma repetição. Quando chegar aqui nessa lateral, ó. Eu fiz até chegar aqui naquela minha marcação. Então, dessa marcação até essa aqui, eu não vou fazer desse mesmo jeito. Eu vou sempre fazer pulando um ponto. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Só vou fazer essa sequência de dois juntos e pulando um na curva do trabalho. Tanto desse lado, quanto do outro. Então, cheguei aqui, eu vou tirar esse meu fiozinho. E agora, na lateral, eu sempre vou pular um ponto, ó. Laço, venho aqui, um, dois, e três. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto baixo. Duas correntes, laço, ó. Venho aqui nesse ponto baixo, um, dois, e três. Pulo um ponto, venho no próximo. E faço aqui, ó. Pulo um, venho no próximo. E faço um ponto baixo, ó. Puxo todos juntos. Duas correntes, e vou seguir fazendo essa repetição aqui, ó. Por toda a lateral da minha peça. Sempre pulando um ponto. Só na curva do trabalho que a gente vai fazer isso aqui. Lembrem disso, gente. Só na curva do trabalho que a gente vai botar dois juntos, pula um. Dois juntos, pula um. Na lateral, a gente sempre vai pular um ponto. De uma marcação, né? Que foi desse pontinho aqui, ó. Até essa outra marcação. Eu vou aqui dar sequência e finalizar a minha carreira. Bom, gente. Fui trabalhando aqui, dando a volta em toda a minha peça. Ficou assim. Cheguei aqui no final, me sobrou dois pontinhos. Ao invés de sobrar um, sobrou dois. O que é que eu vou fazer? Vou laçar, vou vir aqui, ó. Vou fazer as minhas laçadinhas aqui pra puxar o ponto puff. Um, dois, e três. Esse fio aqui, gente, é o fio que eu tô arrematando. Ele tá aqui atrás, ó. Ao invés de vir nesse ponto aqui seguinte, eu vou vir nesse ponto aqui onde eu comecei a fazer, ó. Bem aqui. E vou fazer o meu ponto baixo bem no pezinho dele, ó. Puxo todos eles juntos. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Bem onde? Nessa laçadinha. Vou puxar. E fechar com ponto baixíssimo. Cortei aqui o meu fio na cor melancia. Ficou assim, ó. Vou pegar agora o meu fio na cor crua. Ó, peguei o meu fio na cor crua. Vou vir bem aqui, gente. Onde eu finalizei, pras duas pontas elas ficarem aqui juntas e ser mais fácil na hora de arrematar. Então, vou vir aqui, ó. Nesse intervalinho de duas correntinhas. E vou prender esse meu fio. Com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Duas e três pra dar a altura de um ponto alto. Laço. E aqui nesse mesmo intervalo de duas correntes, eu faço mais um ponto alto. Fiquei com um total de dois pontos agora. Laço. A gente já pode vir escondendo esses fios também, ó. Laço, venho aqui, ó. Nesse próximo intervalo de duas correntes. E faço aqui dois pontos altos. Laço no próximo intervalinho aqui de duas correntinhas. Dois pontos altos. Então, essa carreira a gente vai seguir fazendo dessa forma. Em cada intervalinho desse de duas correntinhas, a gente vai trabalhar dois pontos altos. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá aqui dobrada. Fui fazendo aqui os meus dois pontos altos em cada intervalinho daquele de duas correntinhas. E nessa carreira aqui, eu fiquei com um total de duzentos e oitenta e seis pontos altos. Porque a gente precisa ter uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de treze. Pra dar certinho o nosso bico. Cheguei aqui no final, ó. Eu prendi com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Sempre fui fazendo aqui, ó. Grupinhos de dois pontos altos. Se você tá fazendo a sua peça maior ou menor, você vai fazer aqui um tanto de ponto alto que seja múltiplos de treze. Então, você pode ir alternando. Se não der certo, fazendo dois pontos altos em cada argolinha desse. Você pode deixar, botar três em uma argolinha de duas correntinhas. Pra dar certinho a quantidade de pontos que seja múltiplos de treze. Então, cheguei aqui no final. Eu prendi com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto. E mais três correntes que será de separação. Então, vou ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço, venho aqui no mesmo pontinho. E faço um ponto alto. Fiquei agora, ó, com o ponto V. Vou pular uma, duas, três. Aqui, ó, no terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, e no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, e no terceiro ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um, dois, e no terceiro ponto, um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu fiquei com um V e com três argolinhas de três correntinhas. Agora, eu vou laçar, vou pular um, dois, e no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui, ó, no mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Pulo uma, duas, e no terceiro ponto, ó, um ponto baixo. Então, essa será a minha repetição, ó. Vai ter um ponto V, três argolinhas. Um ponto V, três argolinhas. A gente vai fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha carreira. Fiz aqui as minhas três, ó, uma, duas, três argolinhas. Tem aqui o V simples e as três argolinhas. Chegando aqui no final, ó, sobrou as duas. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha aqui que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, ó. Uma, duas, e três. E vou prender com um ponto baixíssimo pra ficar assim. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro desse V simples, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, e aqui nesse intervalo, eu vou fazer mais um total de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Contando com essas três correntinhas, a gente ficou com um total de nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, nove pontos altos. Vou vir aqui na argolinha seguinte, ó, venho aqui nessa argolinha, prendo com um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Fiquei agora com duas argolinhas. Laço, e aqui dentro desse V, eu vou fazer nove pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho aqui, ó, na argolinha seguinte e prendo com um ponto baixo. Então, essa será a minha repetição. Vou fazendo assim por toda a volta. Finalizei aqui toda a minha volta, gente, tá ficando assim. Agora, a gente ficou com dois intervalos, ó, antes da parte com os pontos altos. Duas argolinhas e a parte com os pontos altos. Se você tiver fazendo e achar a necessidade de fazer mais pontos altos, vocês podem fazer aqui, ao invés de nove, onze pontos altos. O meu, com essa quantidade, ele ficou bem retinho. Então, aqui, eu fiz a minha argolinha. Prendi aqui, ó, com um ponto baixo. E prendi aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes pra dar altura de um ponto alto e uma corrente que será de separação. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no próximo ponto. E vou fazer aqui, gente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Para cada pontinho de base, separado por uma correntinha. Então, a gente tinha nove pontos altos. Agora, a gente vai ficar com nove pontos altos. Separado aqui por uma corrente. Vou seguir fazendo aqui. Ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha argolinha seguinte. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na próxima argolinha, gente, ó. Vou prender com um ponto baixo. Então, agora, eu fiquei com uma argolinha apenas. Laço, venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. Laço, venho em cima desse próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um ponto alto para cada pontinho de base. separado por uma correntinha. Então, aqui, novamente, a gente vai ficar com um total de nove pontos altos. Separado por uma corrente. Cheguei aqui no final, venho na próxima argolinha. Prendo com um ponto baixo. Então, vai ficando assim o trabalho. A gente vai fazendo essa repetição por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final, gente. Já fiz a minha argolinha. Prendi aqui, ó, com um ponto baixo. Agora, eu contei aqui, ó, uma, duas. E na terceira correntinha aqui que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar e vou cortar esse meu fio, ó. Eu cortei aqui já ele, porque agora eu vou fazer a última carreira com a cor melancia. Para dar um detalhe aqui, ó, na parte do bico. Deixa eu afastar aqui um pouco o tapete. Ó, foi ficando assim. Vou pegar aqui o meu fio na cor melancia. Vou vir aqui nesse intervalo, nessa argolinha. E vou prender esse meu fio. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. E aqui no mesmo intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um ponto baixo. Depois eu arremato aqui esse fio. Agora, gente, eu vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha que a gente fez, ó. Pulo esse ponto, venho no intervalo de uma corrente. Faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas. E faço um ponto baixo. Pulo esse ponto alto, venho no próximo intervalo de uma correntinha. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pegando essas duas laçadinhas. E faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu tô fazendo, ó, ponto picô. Próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Aqui a gente tem um total de nove pontos, né? Então, vai ficar quatro pontos para um lado. Quatro pontos para o outro. Esse ponto aqui do meio, a gente vai fazer o picô um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ao invés de três, a gente faz cinco. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto. E faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo, ó, dei uma correntinha. E faço um ponto baixo. Então, esse ponto do meio, pra ficar esse detalhezinho aqui, ó, maior, eu fiz cinco correntinhas. Se você quiser fazer com seis, também dá certo. Uma, duas, três correntes. Pego aqui, ó, a minha laçadinha, um ponto baixo. Venho na próxima correntinha, prendo. Uma, duas, três. Venho aqui na argolinha, ó, nas duas, um ponto baixo. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nas laçadinhas, um ponto baixo. Aqui, nesse último intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo apenas. Eu não vou fazer o ponto picô. Então, a gente vai ficar com três pontos picô para um lado, ó, com três correntinhas. No do meio, a gente fez com cinco. E para esse lado, a gente vai ficar com três picô, com três correntinhas também. Então, gente, fica esse detalhe aqui, ó, lindo. Agora, eu não faço correntinha de separação. Venho aqui nessa argolinha do meio. Prendo com um ponto baixo. Venho aqui, ó. Aqui foi onde eu cortei o meu fio. Venho nessa correntinha e vou seguir fazendo aquela repetição, ó. Prendi com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto. Faço um ponto baixo. Venho na próxima. Prendo. E vou seguir fazendo, gente, essa mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Em toda a minha volta. Sempre nessas argolinhas a gente vai prender com um ponto baixo. Sem fazer corrente de separação. Então, todos eles ficarão assim, ó. Com um total de três para um lado, um maior no meio e três para o outro, né? Um total de sete pontos picô. Vamos fazendo assim por toda a volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz aqui o meu último ponto baixo. Não vou fazer picô. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, nessa argolinha que a gente fez pra iniciar. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar esse meu fio pra gente arrematar. Vou arrematar ele, gente, com a minha agulha de tapeçaria. Tá aqui a minha agulha. Vou colocar aqui. Ó, vou vir aqui. Meu ponto, ele tá aqui. Eu vou vir nesse pontinho aqui seguinte, ó. Colocar a agulha nessa posição, levei pra trás. Novamente, venho agora, ó, pegando essas duas laçadinhas aqui, a da frente e a de trás e jogo pra trás novamente. Então, aqui a gente fez... Ó, ficou como se a gente tivesse feito um ponto aqui. Fica perfeito esse acabamento, gente. Venho aqui atrás agora e vou esconder esse fiozinho aqui entre os pontos. Eu até podia pegar, ó, e já dar um nozinho nessas duas pontas. Mas eu vou esconder ele aqui por mais alguns pontos. E depois eu arremato aquela pontinha também. Ó, vai ficando assim. Vou vir aqui e vou cortar esse meu fio. Da mesma forma, gente, pra arrematar esses outros fios, vocês vão escondendo ele aí entre os pontos. Com agulha de tapeçaria, facilita bastante na hora do arremate. Então, esse foi o resultado do meu tapete. Aqui eu tô um pouco sem espaço. Por isso que ele tá assim. Vou dobrar ele aqui. Mas, gente, olha que lindo ficou esse modelo. Fica muito lindo. É um modelo bem diferente. Vou fazer o vlog desse modelo pra vocês, pra falar por quanto, vendo, dar dicas, né? Tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Que vocês façam, que vocês vendam bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Lembrando, gente, que se você estiver fazendo aqui, ó, o seu bico. E você vir que ele está ficando repuxado, tá ficando assim, curvado, ó. Ao invés de colocar nove pontos altos, igual eu fiz aqui, você coloca onze pontos altos. Sempre vão colocando uma quantidade de pontos que seja ímpar. Porque o do meio, a gente vai trabalhar, ó, esse picôzinho maior aqui. Então, é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.